E aí galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer o percurso da Bela Vista até a cidade de Iatê Eu sou o José Hildo do canal, José Hildo Pedro Se vocês gostarem, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Valeu!